Muito bem pessoal, está começando mais um Salada Mista e eu estou tão feliz hoje, porque hoje é sexta-feira e o sorteiro está se mirrando igual eu, e eu, tudo em casa, você que é sorteiro, está igual eu, os casados seguem vida, o sorteiro está tudo em casa, se lascou, hoje é sexta-feira, a gente vai curtir nada. Lembrando que essa frase ficou a semana inteira aqui, semana que vem você vai continuar em casa solteiro também, assim como nós casados, está vendo, viu, 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 nessas horas eu vou ser casado, sabia que eu parando de pensar, esse dia eu estava em casa, eu falei assim, nossa, acho que eu vou sair hoje, comer alguma coisa diferente, mas não tem nada, está aberto, a gente está num estado mesmo de ficar em casa, não tem nada, fica em casa, quietinho, atua, até quando vai isso aí? É, acho que vocês tendam o ano inteiro, não, 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 tem que parar, tem que parar, quando voltar maio, tem que ser abril de novo, tem que deletar esse mês, tem que deletar, voltar para trás, voltar para não, pausar, pausou, quando voltar, começa a abrir de novo, entendeu, não dá, tem que perder um mês da vida aí, é normal. eu vou fazer um baile com a minha esposa hoje na sua casa minha casa um vinhozinho e o tonto vai lá jogar playstation, abraço para o Bunch, leva a sério a quarentena e que quanto antes de levar a sério mais rápido a gente termina isso limpe tua casa solteiro, limpe tua casa, acusa tua mãe pra lavar roupa, e esses que moram sozinhos tem caixa de pizza e faz dois meses que tá aí com caixa de pizza largado tudo aí, tome um banho rapaz, vai ser louco, e uma semana que o vídeo não toma banho, não coloca a mão no nariz, coloca a mão no tudo que é, você solteiro que mora sozinho, então pior ainda, não é nem coronavírus, é outro tipo de coisa, tome tendo vamos lá, tire uma foto post no Instagram com a hashtag eu no salado e participe junto com aquele programa, agora vamos com a Bruna Merck também, eu tô revoltado, solteiro, se solteiro não lava o saco ô galera, toda semana eu tento trazer notícias dos assuntos mais variados pra justamente agradar todo mundo, e essa semana eu já falei de vizinho encrenqueiro, já falei de bichinho, mas a notícia de hoje vai mexer com a imaginação do pessoal que gosta de ciências, hein, olha só, é falso ou verdadeiro que a água fria é mais eficaz pra apagar o incêndio do que a água quente? E aí, essa de quebrar a cuca, hein, ai meu Deus, fiquem ligadinhos que no final do programa eu volto com a resposta Ah, eu acho que é verdadeiro isso É verdadeiro, né, porque a água fria, é, tá fria Tá fria? E a água quente, ela, 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 é verdade, ela vai embora Ela tá mais quente, a temperatura tá mais alta, o calor do fogo, ela nem chega no fogo, ela vai coborar É, nem chega no fogo, eu acho que é verdadeiro Não, água fria, né Água fria, eu acho que a água fria paga mais rápido, hein Água fria paga mais rápido, bom, no nosso programa a gente vai descobrir se é verdadeiro ou falsos E depende do fogo, se isso abafa também, né É, eu vou jogar um paninho ali, tá ruim que não abafa direito, quando começa a pegar fogo Começa a pegar fogo, rapaz do céu Essa de quebrar a cuca, hein, ai meu Deus, fiquem ligadinhos que no final do programa eu volto com a resposta Ah, não, ninguém nem vai perceber Muito bem pessoal, agora a gente vai complicando com a mente, mas não sai daí Isso, não sai daí, daqui a pouquinho tem a resposta do falso ou verdadeiro Será que a água fria, Rafael, é mais eficaz pra apagar o fogo do que a água quente? É, e sorteiro, fique em casa Quantos olhos a borboleta tem? A. Mil B. Seis mil C. Doze mil O. D. Catorze mil Ó, diretor, eu vou dar essa notícia aqui, mas eu não sei se faz sentido porque na minha cabeça... Ah, hum, hum, quis que todo mundo algo que eu quis criar aqui agora Eu não sei o que eu falo, eu esqueci, desculpa Resposta C. Doze mil olhos Tá, tem doze mil, deve ser igual de mosquito, né? Já reparou que o mosquito é cheio de bombinha Doze mil Deve ser tipo aquele jeito, né? Não serve pra bosta nenhuma, não serve, porque doze mil olhos? Pra que doze mil olhos? Com dois já consegue enxergar? Não, é que é... Cada um é uma lente, cada um é como se fosse uma câmera, né? Pode ser, não sei, daí pergunta uma borboleta Desfoca, eu vou achar uma borboleta pra nós estudar ela Não precisa doze mil olhos de borboleta Dois tá bom Bom, vamos pro Instagram? Quem mandou a foto, Rafael? A primeira foi a Cleusiane, que mandou pra gente aqui Cleusiane, mandou do seu filho É, o filho dela ali Tirando onda, tirando onda aqui, ó Ah, garoto Quem mais? Boa, vai A Kelly também tá assistindo a gente Obrigado, Katelyn Fernandes Boa, gente Ah, e que a gente? Hashtag eu no salada, participou certinho, apareceu aqui Muito bem, então, pessoal Obrigado por participar do programa E você também, mande sua foto aqui Com a hashtag no salada Porque é muito mais fácil a gente achar você E é interessante, pessoal Mande a cidade que tá também, ó Exatamente, pra gente saber onde você tá assistindo, né? Pelo menos coloca no comentário A gente tá audiência, né? Exatamente Bom, a resposta, né? Do falso verdadeiro, Rafael Será que a água fria é mais eficaz pra apagar o fogo do que a água quente? Eu acho que a água quente já tá quente, ela já vai e já apaga o fogo Bom, vamos ver, vamos descobrir Pode ser que seja, hein, vamos ver Ó, diretor, eu vou dar a notícia Mas isso aí não está fazendo muito sentido, hein Tô te falando que não está Ó, gente, eu vou confessar que essa notícia Ela não tá fazendo muito sentido na minha cabeça, não Mas já que o diretor deste programa falou que ela é falsa Quem sou eu pra contrariar, né? Por mais estranho que pareça Realmente a água quente apaga um incêndio mais rápido do que a água fria O que acontece, gente, é que quando a água é jogada no fogo Ela esquenta e acaba virando vapor E este vapor, ele cria uma camada entre o fogo e o oxigênio Apagando assim o incêndio, gente E como a água quente está numa temperatura mais próxima de virar vapor do que a água fria Ela acaba sendo mais eficaz Caraca, meu Deus Ô produção, que notícia complicada, hein? Vocês estão achando o quê? Que eu sou professora de física agora? É... É, me surpreendeu Me surpreendeu também Me surpreendeu também, olha só Então quando aconteceu um acidente na sua casa que pegou fogo em alguma coisa, vai no fogão Não, não, se for a água de alguma coisa, não é assim Não, esquenta a água, não é assim Não, pega o extintor, pega alguma coisa que realmente é eficaz pra aquilo, né? Eu já ia esquentar a água no fogão pra poder... É, até esquentar a água no fogão, ele pegou fogo todo o troço Mas eu me surpreendi Eu também me surpreendi Eu também me surpreendi nessa Não, eu tô até agora pensando Como é que é apagar um fogo com água quente? Não tem explicação ali Eu vi, mas eu não... Vapor, vapor ajuda A gente é burro, a gente é burro A gente aprende com o salado Exatamente Salado também é cultura Eu pego todos os falsos verdadeiros e saio falando das pessoas aí Você sabia que as girafas... Eu nunca esqueço das girafas Quarta vocal? Quarta vocal, não tem quarta vocal Nossa, como ele é inteligente a falar Só na mista Mas, já que o diretor deste programa falou que ela é falsa Quem sou eu pra contrariar, né, galera? Poré, porra... Que ligo essa eu falei Não sabemos Vamos isso de novo Vamos ficarmos por aqui Uma boa semana a todos, né? Vocês fiquem em casa Por favor, eu sei que a sexta sabe daquela vontade do churrasco, de sair Faz em casa Faz em casa, Nick, o que eu faço sozinho? Liga o Skype, faz um amigo fazendo Ai, o cara, sei lá, se desivente Isso O que mora em prédio, combina com o vizinho, sacada Vai trocar uma ideia, né? É, fica trocando ideia ali Ó, semana que vem pode ser a sua frase que vai estar aqui Tá lá no Instagram Você que... A melhor frase da semana vai ficar aqui a semana toda, né? É isso mesmo, pessoal Então, tchau! Tchau, tchau, valeu!